Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Daqui um abraço! Se você não me conhece, é novo ou nova aqui no canal, eu sou Mel, sou mãe da Lulu e do Ben, sou esposa do Lucas e a gente mora aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. E nesse canal a gente divide vídeo todos os dias da nossa família então seja bem-vindo, tem muitos vídeos aí pra você conferir. E esse vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito especial porque a gente vai gravar uma lancheira de São João. Esse vídeo eu faço parte do projeto que eu faço com minhas 3 amigas youtubers e esse projeto se chama Lancheira Mamães Pelo Mundo, que me acompanha aqui e já conhece. Todo sábado tem lancheira das minhas amigas e sou eu que moro aqui na Califórnia, minha amiga Thalita Campadelli que mora na Rússia, Juliana Adoena que mora no Brasil e a Angelina Noe que mora no Japão. Então assim que vocês acabarem de assistir a minha lancheira, você vai poder conferir as lancheiras delas também. É como é que Thalita faz na Rússia, a Angela no Japão, a Ju lá no Brasil e assim vocês vão poder ter outras inspirações de lancheiras também que eu vou deixar no box de informações e também no final desse vídeo no card pra vocês poderem conferir. Pra mim que moro fora do Brasil, por exemplo, eu acho que é bem interessante a gente tentar fazer com que nossos filhos tenham em contato com a nossa cultura. Gente, é super difícil aqui, pelo menos no Vale do Silício, encontrar muitas coisas brasileiras. Aqui tem um mercado português, não é muito perto da minha casa. Eu tentei fazer o melhor que eu pude aí nessa lancheira, espero de coração que vocês gostem. Um beijo muito grande, vamos ao nosso vídeo. Já deixa o seu like no vídeo antes da gente começar, que hoje a lancheira vai ser muito especial. Hoje a gente vai fazer uma lancheira de São João e a gente vai começar fazendo um bolinho de milho. Peguei uma receita de bolo de caneca e vai um ovo, três colheres de sopa de óleo, três colheres de açúcar, mas eu coloquei, gente, duas colheres e meia, porque Luísa não gosta de coisa muito doce. Então, como vocês estão vendo aí, duas e um pouquinho, foi o que eu usei. Depois a gente vai botar quatro colheres de leite, mas quem disse que eu consegui equilibrar o leite na colher, minha gente? Mas são quatro colheres de leite, tá? Vamos lá, agora a gente vai mexer muito. E é bem simples assim, porque eu fiz uma receitinha de bolo de caneca, mas eu não vou colocar no microondas, eu vou levar ao forno, tá? Eu achei essa farinha de milho orgânica no mercado chinês, mas é a mesma coisa que fubá, tá? Então são duas colheres de sopa de fubá. E aí agora a gente vai mexer, 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 mexer bastante, tá? No potinho mesmo, eu fiz tudo, gente. É muito, muito simples, eu amei essa receita do Luís Amor. E a gente vai colocar quatro colheres de sopa de farinha de trigo, tá? E meia colher de chá de fermento, eu usei esse aqui, ó. Chama baking powder, o fermento aqui nos Estados Unidos, tá? E depois, gente, é só mexer, mexer bastante pra não ficar com bolinha. E aí vai ficar uma consistência bem homogênea. Essa forminha eu já mostrei pra vocês, eu comprei no Daiso. É em forma de florzinha. Olha que fofo, gente, custou 1,50 dólares. Vamos pegar a manteiga e a gente vai colocar na forminha. E já vai deixar preparada pra colocar a nossa massa, tá bom? Eu coloquei em três porque eu achei que só ia dar pra três, mas acabou que deu até pra mais. E aí vamos despejar a nossa massa. Vocês estão vendo aí como é que fica a consistência, tá vendo? Bem ralinha. Deu, na verdade, pra cinco bolinhos. E deu bem direitinho. Vamos pra outra parte da lancheira. Eu vou levar laranja. Laranja é uma coisa tão, assim, de festa de São João, né? Eu sempre lembro da minha infância, das festas de São João, sempre tinha laranja. Coloquei esse guardanapo que tinha aqui em casa, que foi de aniversário de Luísa, que foi a tema São João. E tinha umas coisinhas que eu trouxe do Brasil. Tinha esse chapéuzinho, olha que bonitinho. Tem muito tempo, foi aniversário de dois anos, gente. Mas eu ainda tinha guardado. Adoro coisinha de festa. E o outro bentonzinho que ela vai levar é esse. A gente vai levar milho, né? São João sem milho, mas São João, né? Fala sério. E do outro lado eu gosto de colocar uma verdura, pra ela também comer verdura na escolinha. Então eu coloquei cenourinhas coloridas. Tem um pacote aqui de cenoura baby carrots, né? Baby cenoura. E elas são bem coloridinhas assim mesmo. Depois eu coloquei essas graminhas assim no fundo pra enfeitar. Essas graminhas, gente, são tipo divisórias de benton. Eu comprei no Daiso também, custou um dólar e cinquenta. E esse milhinho muito fofinho foi do aniversário de Lulu de dois anos. Isso aqui também. Era uma sacolinha no aniversário que a gente colocava pipoca. Então eu guardei algumas coisinhas assim que sobraram do aniversário dela de festa junina. Vocês inclusive podem ver no meu outro canal. Tem a festinha dela, no canal Melodia Moreno. Tá? Então eu peguei o saquinho e coloquei aquele puff. Que é aquele puff de bebê. Luísa ama isso até hoje. Em formato de estrelinha, tá vendo? Esse é de blueberry. E ela ama esses puffzinhos de bebê. Então até hoje ela come. Então eu coloquei na sacolinha, botei um adesivinho. E vou colocar nessa sacolinha só pra ficar bonitinho com a carinha de São João. Tá vendo? Com as banderolas. Olha que coisa mais fofa, gente. Agora já está pronto o nosso bolinho. Vamos virar. Ele ficou, gente. Muito soltinho. Ó. Chega fazendo fumaça ainda. E ele ficou muito fofo. Vocês não fazem ideia. Olha como ele ficou fofo. Luísa amou. Amou isso aí. Tá? Então a gente vai colocar dois bolinhos pra ela levar. Tinha essas plaquinhas do aniversário também que sobrou. São plaquinhas de papel escrita raiada Lulu. Eu achei que ia ficar bem bonitinho na lancheira. O balãozinho. Tudo isso foi o resto da festa de aniversário. E uma fogueirinha. Então assim ficou a nossa primeira parte. E assim ficou a nossa segunda bentô. E com a sacolinha. Vamos tapar. Ó. Eu achei que ficou um amor. Ela vai levar novamente água naquela garrafinha da Thermos que eu já mostrei pra vocês. A lancheirinha da Lulu, gente. Vocês já viram aqui várias vezes. É uma lancheirinha da Thermos. Que ela é térmica. E é um ônibus escolar. Eu comprei essa lancheirinha no Amazon. Posso deixar também o link aqui no box de informações, tá? Vamos então guardar os nossos bentôzinhos. E eu tinha esse lacinho também em casa. E resolvi colocar na lancheira pra ficar bonitinho. Pra dar uma carinha fofinha assim. Mais de São João. Então achei que ficou bem bonitinho. Me conta o que vocês acharam. Tá bom? Fiz com muito, muito carinho pra ela. Agora vamos ver o que que ela comeu. O que que vocês acham, gente? Que ela comeu tudo ou não comeu tudo? Tcharam! Gente, ela comeu tudo. Comeu as cenouras. Comeu milho. Luísa adora milho. Então acho que essa lancheira foi sucesso, tá? O segundo bentôzinho, gente, também voltou vazio. Ela amou o bolinho. E ela comeu mais dois quando ela chegou em casa. Então ela comeu quatro bolinhos daquele e eu comi um. Então foi sucesso. Bom, é isso, meus amores. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir o vídeo, tá bom? De compartilhar com as pessoas e também de se inscrever no canal. E agora tem lancheira duas vezes por semana, às terças e ao sábado. Quem gosta de lancheira e quer conferir esse conteúdo, não esquece de passar aqui. Toda terça-feira e todo sábado tem lancheira diferente pra vocês. Não se esqueçam de passar no canal das meninas. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. E assim que acabar esse vídeo no card, vocês vão poder conferir também, tá? Beijinho no coração de cada um e de cada uma. Fiquem com Deus e até amanhã. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto